Se já está cansado de procurar o seu carro e não está encontrando, então vem para cá! Vem para os seminovos da Vox Volkswagen da 15 de novembro! Porque aqui na Vox Volkswagen, nos seminovos, tem a maior variedade em estoque no pátio. Tem o carro que você quer, grande, pequeno. Está procurando um utilitário? Vem para cá porque aqui tem Herbert. Bom dia! Bom dia! Bom dia, Fábio! Exatamente! É somente aqui na Vox seminovos tem o que você procura. Venha e aproveite! As melhores ofertas estão aqui! Olha só a primeira! Eu tenho para você aqui na Vox Volkswagen, nos seminovos, este Chevrolet Classic 1.0. Ele é completo com ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2015 de R$ 26.900 por apenas R$ 24.000! Só R$ 24.000! Agora olha só este Jeep Renegade Sport! Motor 1.8 caminhão automático. Este é 2016 de R$ 71.900 por R$ 67.900. Eu disse R$ 67.900! Agora olha só esta Fiat Toro! É uma Freedom 1.8 2017. Câmbio automático, 6 marchas, tabela FIP R$ 79.800! Tabela FIP R$ 79.800! Aqui nos seminovos da Vox Volkswagen, você leva para casa por R$ 75.900! Eu disse apenas R$ 75.900! Então manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Vox Volkswagen da 15 de novembro! Mais uma super oferta! Nissan Martin S! Este é 1.0, ele é completo com ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2013 por apenas R$ 22.900! Eu disse apenas R$ 22.900! Agora olha só esta Chevrolet Spin, é uma LT 1.8 Econoflex, é 2013 de um ano, completaça de R$ 36.900 por R$ 33.900! Apenas R$ 33.900! Agora para fechar as ofertas dos seminovos da Vox Volkswagen, nós preparamos para você este Renault Sandero 1.0 Expression, este é um 2014 de R$ 27.900 por R$ 25.900! Quer fechar um grande negócio? O endereço é aqui, Herbert! Venha para cá e aproveite, a Vox Seminovos e minha equipe está preparada para fazer o melhor negócio para você, venha e aproveite! Na hora de trocar de carro, nem dá para perder tempo, vem direto para cá, porque aqui tem as melhores ofertas, esperando por você! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso?